Olá seja bem-vindo para mais um vídeo no canal meu nome é Victor do canal Horta na Baranda e hoje eu tô muito feliz sabe porque eu tô aqui na minha plantação de maracujá olha que coisa linda eu quero explicar para você que tá iniciando agora plantou maracujá eu quero te explicar a primeira poda tá todo maracujá precisa de poda para crescer já vai anotando para conseguir produzir o frutos e as flores e é isso que eu quero te passar agora a primeira poda para você ter sucesso no teu maracujá mas para você que tá chegando agora não esmagou nesse like ainda já esmaga compartilha para gente ajudar outras pessoas que também estão plantando maracujá e não sabe disso e outra faça parte do nosso grupo do WhatsApp também com ddd61982879416 principalmente para você que tem dúvida manda lá a mensagem e é lógico então vamos lá a dica e a técnica da primeira poda do maracujá que eu quero passar para você é para você que já plantou teu maracujá como a gente já viu no último vídeo se você ainda não viu corre que vai passar nesse link card aqui para você conseguir ter um sucesso legal e para a gente conseguir fazer essa poda de forma correta tá bom depois que a gente plantou o nosso maracujá vai crescer perfeitamente vai crescer crescer perfeitamente vai chegar aqui aonde já colocamos as linhas como eu já expliquei para você no último vídeo o espaçamento tudo correto quando ele chegar na linha passar mais ou menos em torno de 30 40 centímetros ó agora chega a hora correta para fazer a primeira poda e como é que a gente vai fazer a primeira poda com o assílio de uma tesoura de poda esterilizada tá não vai pegar uma tesoura de poda velha enferrujada porque não vai dar certo pode passar praga e o que a gente tem que entender passou os 40 centímetros essa daqui a arte a parte principal dela que é a guia que vai subir isso a gente vai descartar não precisa mais chegou na linha o que que a gente vai fazer a gente vai precisar desse brotinho aqui ó esse primeiro broto deixa eu focar esse primeiro broto a gente vai precisar e esse segundo são só desses dois que a gente vai precisar ou seja tudo que tiver daqui para cima o que que a gente faz a gente corta desse jeitinho aqui ó pode cortar perfeitamente sem medo cortei pronto beleza Victor mas porque que a gente vai cortar aqui o que que vai influenciar essa poda você já tá vendo que já tá começando a brotar aqui perfeitamente ó isso aqui já um broto isso aqui já um broto uma perninha desse broto aqui ele vai para lá e quando a gente fizer a poda lá o outro vem para cá e assim vai encher toda a minha leirinha de maracujá a outra aqui de cima do mesmo jeito ela vai entrar aqui e vai entrar tudo aqui ó vai ficar fechado a primeira poda do maracujá que não pode faltar de jeito nenhum é essa não vai plantar o maracujá e deixar essa arte aqui crescer e vai ficar feio vai ficar um aquele maranhado vai ficar aquele boloado de maracujá e aí você vai ter além de muita dor de cabeça muito ataque de praga principalmente lagarta e aí você não vai ter uma grande produção essa é a nossa primeira poda muito simples fácil quando eu tiver outro maracujá para fazer a segunda poda eu vou fazer o vídeo justamente para você que tá querendo iniciar agora no ramo da plantação do maracujá outra dica bem rapidinho de primeira poda também é que tudo que tiver dessa linha para baixo até lá embaixo tá você vai ter que tirar olha só isso aqui ó você vai ter que tirar os galhos e ladrões e o que são os galhos e ladrões galhos e ladrões são justamente esses aqui ó que se encontra nas axilas vai descer até lá aqui embaixo e que a gente vai fazer todos os ladrões que tiverem aqui embaixo a gente vai ter que tirar tá o que que é ladrão ladrão tudo aqui tiver na axila tá vendo tem uma folha tem um galho principal e essa axila que é um ladrão então você vai tirando tudo vai vendo aqui tem aqui tem outro ó isso daqui tudinho você vai tirar porque que tem que tirar se você não tirar isso daí vai se tornar um galho também tá então ele vai crescendo crescendo tirando a força daqui de cima então todos os ladrões você vai ter que tirar para planta jogar força para cá para poder conseguir fazer essa distribuição aqui de galhos laterais primeira poda já explicada para você então para você que plantou agora e não fez essa poda pode fazer tá bom Victor plantei no quintal de casa ele se alastrou total procure a procura a arte principal conta mais ou menos em torno de dois metros e vinte corta porque depois ele vai brotar e já vai brotar com flores e fruto daqui a pouco quando tiver segunda poda eu já volto com você então já esmaga nesse like para você que chegou até aqui no finalzinho compartilha com o máximo de pessoas para você que é novo que é o de paraquedas e não conhece o nosso canal se inscreva porque todos os dias a gente aprende dicas e técnicas que vão ajudar e somar para tua horta para tuas plantas e tuas frutíferas esse aqui tá quase na época da primeira poda até a próxima e um grande abraço